Bom dia, boa tarde, boa noite pessoal, aqui quem fala é algo doce, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal, dessa vez aqui um vlog um pouco diferente Vocês já viram aí algumas, vocês já leram o título e sabem que é referente a algumas questões do guia de instalação Para converter a ROM global do ASUS ROG Phone 2 da versão da T100 Games, tá? Para quem não sabe, deixa eu mostrar aqui para vocês, a ASUS ela está vendendo o ROG Phone 2, que é o telefone mais top do momento Desde que gravado aqui esse vídeo em outubro de 2019, tá? É um telefone que foi lançado com o último processador, Snapdragon 855 Plus, né? Ou MAS, né? E o ASUS ROG Phone fez uma parceria com a T100 Games na China E a T100 Games em parceria começou a desenvolver, só que com metade da questão, sabe? Porque o que acontece? Eles desenvolveram um telefone que tem 128 GB de armazenamento e 8 GB de memória RAM E para você saber, está escrito aqui, ó, T100 Games Ah, mas é um pirata da China e tal? Não, é uma versão que a T100 Games resolveu, em parceria com a ASUS, pegar e diminuir pela metade da memória RAM E o armazenamento para o pessoal da China poder utilizar Porém, o que acontece? Deu alguns, não BOs, assim, mas esse celular está sendo comercializado no mundo inteiro Pela e graças à AliExpress E com isso gerou alguns guias no fórum da XDA Developers, tá? É um fórum aqui para desenvolvedores, né? Então, o rapaz aqui, o JSONX, ele criou... Ele criou não, ele criou um guia, um tópico Para você converter a versão chinesa em uma versão global, tá? Os desenvolvedores acabaram fazendo isso Pegando, descopilando a RAW, né? A R-A-W Que é a Room Oficial Que ela é só como atualização direto do firmware do site oficial da ASUS.com, tá? É até chatinho de entrar nesse site da ASUS aqui e achar esse firmware aqui Porque aqui só está as atualizações Esses firmware aqui, eles só atualizam Eles não jogam um reset ou uma conversão, né? De ROM, entendeu? Eles simplesmente não fazem isso Eles só atualizam, que é a mesma atualização que dá para fazer Porém, o pessoal tinha inventado uma outra tipo de atualização Que você precisava deixar em modo root E alterar os 21 arquivos .img Para transformar, tá? Só que o que acontece? Tem alguns problemas e alguns detalhes Quando converte essa Room aqui, pelo que eu estava vendo Através do vídeo aqui da EgoTec Referente a como instalar Um guia de instalação aqui para o ROG Phone 2 Então eu vou tentar resumir aqui E traduzir o vídeo que já existe Vou deixar todos eles linkados na descrição Tudo que eu usei Primeira coisa do guia aqui é que assim Essa RAW aqui Ela simplesmente vai converter Para a linguagem internacional Você vai poder usar em russo e etc Português, Brasil, Português, Portugal Todas as linguagens do mundo Tá? Isso é um fato Beleza? Isso é um fato Ele deixou dois links aqui Todo mundo sabe que o link da Mega Tem uma limitação e você precisa pagar e comprar prêmio E todo mundo sabe também que o link do Google Driver Tem um limite para fazer downloads Se você foi baixado, sei lá, 200 vezes A própria Google te zora Como vocês podem ver aqui na minha tela Aqui embaixo eu já consegui Deixa eu ver se eu consigo mostrar aqui para vocês Acho que vocês estão vendo aqui, né? Bem aqui embaixo Aqui onde é que eu estou passando o mouse Eu já consegui baixar as duas A RAW e a atualização Elas já estão aqui no meu computador Deixa eu abrir aqui para vocês Então aqui, ó Essa é a pastinha Que fica dentro do arquivo zip Ela está aqui, ó Esse é o arquivo .raw Esse é o arquivo aqui onde está a conversão Então, assim, é um negócio bem legal Bem massa que os caras fizeram Compraram e disponibilizaram para todo mundo E através dessa conversão Aí sim você não precisa fazer root Não precisa fazer os 21 arquivos lá Você simplesmente converte Clica em atualizar e já vai, tá? Com a ROM global e atualizando através da ROM global Porque a ASUS Ela tem a atualização aqui, ó Mas olha o que está escrito Está aqui, ó Como payload.bin Ou seja, é um arquivo totalmente diferente É um arquivo totalmente Não estranho Mas totalmente diferente Daquele que você acharia que fosse Por que eu falo isso? Porque às vezes o pessoal baixa no site E ela fala Ah, vou baixar lá Porque daí eu já vou atualizar a minha RAW Não, não vai conseguir atualizar Tem que ser realmente esse arquivo aqui Para depois funcionar A atualização é bem simples Para você converter Porque o que você precisa? Você não precisa de root Tá? Se você já estragou e fez pelos 21 arquivos Cara, daí você tem que fazer Essa parte aqui Do tutorial, tá? Se não, você simplesmente vai fazer tudo automático Você vai baixar esse arquivo aqui Talvez eu crio um link Na Google Drive também Vai que, né? Eu tenho essa sorte aí E crio lá Porque o que acontece? Quando você vai hospedar em algum lugar Em algum site, etc Fica muito difícil De você baixar a RAW E fazer o guia E seguir convertendo Mas, cara O que vocês vão precisar aqui Seguindo o guia aqui Vocês vão precisar Exportar Para o ser de vocês Aí que tem uma coisa Que todo mundo geralmente Não faz, tá? Por isso que esse vídeo É explicando o guia De conversão Do chinês Do ROG Phone 2 Para a versão World Web A versão internacional A versão global Você primeiro tem que verificar Eu tenho o Windows 10 Mas você vai fazer o seguinte Você vai Windows E Vai abrir o teu Explorer E você vai achar lá O meu computador No Windows 10 Tá escrito assim Esse computador Mas é o meu computador Simples assim Você vai digitar assim Meu Vai clicar aqui Meu Computador Abriu o negócio Do meu computador Ele já vai entrar É para entrar direto E você vai ver As suas unidades Se você tem espaço De pelo menos 6 GB livre Eu tenho no disco C Tenho no Meus outros HDs Aqui Nas minhas outras Partições Então beleza Tendo isso Você pode salvar Em qualquer partição E extrair em qualquer partição O que a gente recomenda Que você Por exemplo Como aqui Você vai aqui No C2 pontos Ah, mas pode ser o D2 pontos Pode ser o F2 pontos O J2 Claro, pode ser qualquer coisa Do pontos Você vai criar Só uma pasta nova Ali Você vai criar Aqui uma pasta nova Vamos colocar aqui Esse Asus ROG2 Opa ROG2 É WW Ou só colocar assim ROG2 Asus ROG2 Porque eu já sei Que é a RAL Até vamos colocar aqui RAL Eu já sei que é a RAL De conversão Então não preciso mexer aqui Abre a pasta Não tem nada dentro Quando vocês fizerem isso Vocês vão copiar O caminho Ctrl C Vão voltar no arquivo Vão voltar no arquivo Que vocês baixaram Que tem a RAL Extrair para Vão colar aqui Entendeu Esse é o caminho da pasta Entendeu C Asus ROG2 RAL Ah, mas eu tenho que achar Onde é que está a pasta Do ladinho aqui Ela está aqui em algum lugar Está aqui Dá dois cliques Ou dá um ok E pronto Vai começar a extrair Todos os arquivos Para cá Entendeu É isso que muita gente Falha e erra Miseravelmente Depois que vocês Extraíram Esse arquivo Para cá Vocês vão vir No menu Iniciar Vão Digitar ali CMD Digitou CMD Vocês vão clicar Com o botão direito No atalho Aqui do prompt De comando Executar Como administrador Vai abrir Uma telinha preta Na verdade Aqui é uma tela De permissão do aplicativo Vai dar um sim Vão digitar aqui dentro CD Ponto Ponto Para ir voltando As pastas CD Ponto Ponto Entrou na pasta do C O que deu aqui Deu erro Ou está indo ainda Esse daqui Dá para fechar Esse daqui Acho que está indo ainda Não sei o que eu fiz Aqui Não extraiu Extraiu Bugou Ah, tá É que eu selecionei Só esse arquivo Que beleza Tem que selecionar Todos os arquivos E beleza Vamos lá de novo C Cadê? Asus ROG Já ficou a pastinha ali Beleza Aqui, por que eu devo substituir? Porque é o arquivo Que eu já fiz por primeiro Entendeu? Vou colocar aqui só não Pronto Todos os arquivos Foram extraídos para a pasta Beleza? Aí, voltando aqui CD Aí eu coloco aqui CD Qual que é o nome da pasta lá? Asus ROG2 RAL E pressiono enter Ah, quero saber se eu estou dentro da própria pasta DIR Estou dentro da pasta? Confirma aqui AD ADB X Cara, é os mesmos arquivos que estão aqui Beleza? Então assim, confirmou isso Aí O que que acontece? Vocês vão pegar o ROG fone de vocês Deixa eu ver aqui se está mostrando Cadê? Vocês vão pegar o ROG fone de vocês Aqui do lado Vai ter dois entradas C Uma vermelha e uma preta É na preta Vocês vão conectar um cabo USB na preta Vão conectar no computador de vocês Tá? E vão É... Deixar ele desligado Conectou Deixou desligado Beleza Aí vocês vão ligar ele Vocês vão apertar o botão de power Que no ROG fica aqui do ladinho E o botão de volume para cima E vão deixar apertado Quando vocês fizerem isso O que que vai acontecer? Ele vai abrir uma tela de fastboot Tá? Ele vai abrir essa tela aqui Vou mostrar para vocês aqui Cadê o... O videozinhos? Aqui 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 Beleza Vai mostrar para vocês No ROG fone Né? Aqui o rapaz fazendo aqui Ligou lá na entrada de cima Vai mostrar aqui o recover mode Tá? Quando mostrar esse recover mode Você pode até apertar o botão de volume para baixo Para cima Tem que estar no modo de recuperação Beleza? E estando no modo de recuperação Aqueles arquivos que a gente extraiu Né? Lá e confirmou Que está lá extraído E tal Né? No CMD e tudo mais Vocês simplesmente Vão voltar para a pasta Tá? Ou vocês podem fazer direto Também Né? Já que vocês vão estar dentro do CMD Ou clicar no arquivo Tá? Qual que é o arquivo que vocês vão executar? Cadê? O bendito arquivo aqui Cadê? Aqui ó Esse cara aqui Esse flash aqui Flash How AFT Tá bom? Quando vocês fizerem isso Ó AFT.CMD Vocês vão Vocês podem fazer por aqui? Podem Vocês vão vir aqui Flash How Underline AFT .CMD E vão dar um enter Como eu não tenho Aqui O Zenfone Etc E blá 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 Eu não consigo Executar Porque assim Ele tem que abrir Essa tela aqui Ele vai abrir Essa tela do Flash How Files Tá? Vai começar a carregar tudo Né? Vai demorar De 5 a 15 minutos E vai reiniciar Sozinho O teu ROG Phone Tá bom? Reiniciou sozinho Completou O O O Flash Boot Lá O teu celular Já vai começar A ligar sozinho E você já vai Escolher ali A linguagem Tá? Daí em diante O que você vai fazer? Vocês É Vão Configurando Só que assim Aonde tiver Pra copiar arquivos Vocês vão colocar Não copiar Né? Aí vocês vão avançando Sempre lembrando o seguinte Cara Não coloque a conta do Google De skip Tá? Aí vai pro próximo Ajusta o horário Né? Não precisa também É Registrar Tá? Não façam É A proteção Do teu telefone Isso vocês vão deixar Pra configurar Tudo depois Sempre vão dando Next Ou Skip Vocês não vão configurar A conta do Google Vocês não vão configurar A conta Da Asus Vocês não vão configurar É É O Facial Né? Vocês não vão configurar A senha Por leitor digital E vocês não vão configurar A senha É Pra bloquear o telefone Bem depois Quando vocês já Carregaram o telefone Vocês testem a câmera Pra ver se tá funcionando Vocês verifiquem se tem É O Check Updates Tá? Que fica lá Nas opções avançadas Lá no Sobre o telefone Tá? Vocês vão entrar nas configurações Vão lá em sistema Sobre telefone E software information Né? Vocês tem que ir lá No sistema de atualização Que é nessa telinha aqui É que aqui tá em inglês Eu tô traduzindo em tempo real Ó Vocês vão ver aqui Ó Sistema Aí lá em sistema Vocês vão clicar aqui Ó Em atualizar sistema Pra ver se tem alguma atualização Entendeu? Como vocês vão querer saber Se tá tudo certo Né? Ó A atualização aqui Ó O rapaz só fez isso Pra verificar se essa era a atualização E pronto Já tá atualizado como o WW Vocês tão vendo aqui embaixo Deixa eu ver se tá na tela certa Ah Beleza Ela tá na tela certa Então Cara Já atualizou E já converteu Pra versão Wordweb Ah Mas eu tenho que pagar alguma coisa E se minha câmera não funcionar E etc Cara Sua câmera só não vai funcionar Se você colocar tua conta do Google Entendeu? E etc E etc Ah Mas É Aqui não tem A Play Google E etc Cara Tem sim Tá aqui A Google Ó Google Pay Né? Tá aqui A Play Store Então Cara Tá tudo aqui Os ícones Nessa Word E tudo funciona Só que você não pode A câmera também funciona Só que você não pode Colocar conta Trava Desbloqueio facial Quando tiver carregando É A bendita Da É Da questão ali Beleza? Como aqui não tá plugado É óbvio que vai dar um comando Não reconhecido Ou até porque eu digitei errado Ah Digitei errado aqui Né? Fala Ft Pronto Ó Ele vai entrar aqui Só que como eu não tenho É O meu Zenfone plugado aqui Esse daqui é um Zenfone 2 Eu não tenho o ROG Phone Então ele vai funcionar normal Tá bom? Então Não precisa fazer root Esse método aqui Já é de boas Todo o que eu falei Vai estar na descrição do vídeo Não tem como não funcionar Funciona no Brasil Funciona É Na No 4G Tá? Existe também Pra você testar e tudo mais Se você comprou lá na Aliexpress Boa sorte Tá? Eles já vendem Esse telefone aqui Com É A versão É O Word Web Eles fazem justamente Esse procedimento aqui Tá? Como é que eu sei disso? Porque aqui na descrição já está É Voltada Que É Durante Que vai com o pacote Multilinguages Multilinguages Por quê? Porque é a HAL Eles tem que abrir Eles não vão vender lacrado Mas vai que você compra E vem com chinês Eu Provavelmente Vou dar uma olhada Pra ver se é a mesma Se foi atualizado Alguma coisa assim E É Como eu tô gravando esse vídeo Antes de ser lançado Entre astas No Brasil Né O que que acontece? Ah Deixa eu entrar nesse site aqui também Referente às questões de 4G O pessoal fica Ai É 4G Nesse aqui Blá 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 Tem também aqui É Um site onde você consegue verificar Né Cadê aqui Asus Zenfone É O ROG Na verdade Né Cadê ROG 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 Brasile Que a pessoa fica Ai Eu quero saber O meu é TIM Dá um search Olha lá Em quais bandas da TIM funciona? 700 Que é o 4G 1800 2600 Ou seja Tem o check assim? Funciona Ah Mas eu tenho da Oi Dá um search Da Oi Diminuiu Só vai funcionar onde tem 4G da Oi Que seja uma Frequência de 1800 E 2600 Entendeu? Ah Mas e se eu for aqui É Da Vivo Da Vivo Vai funcionar em 3 bandas Igual da TIM Em 2 bandas Para o 3G Ah Mas qual que é melhor? A Claro A Vivo Etc Vou mudar meu chip Para a TIM Então Vou mudar meu chip Claro Depende muito do que a operadora Está disponibilizando Entendeu? Ou seja Depende muito Então Paciência Se não tem Na teu país Né? Aí Ferrou Entendeu? Aqui tem todas Todas as bandas Permitidas Algar Só tem 2 estilo de banda Claro Tem 3 É a frequência A Nextel Não funciona o 2G Aí é só 3G E 4G Né? Ó A Sercontel Não tem Não suporta o 4G Da Sercontel Talvez a frequência Da Terapar Se você tem Terapar No Brasil Também não suporta Sinto muito Vai ficar no teu 3G Mas Aí varia De operadora Para operadora Ah Mas a TIM É bom 4G da TIM 4G da Oi É bom 4G da Vivo Não sei Eu uso o TIM E em alguns lugares Tem falha E volta para 3G Infelizmente Isso pelo meu Zenfone 2 Espero que esse vídeo Tenha ficado Um guia resumido Que é muito fácil É muito tranquilo E é só uma discussão Não é um guia Ah Eu estou ensinando A pessoa A fazer aqui O boot Não sei o que Etc 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 Blá 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 Aqui como Eu não tenho celular Eu já vou fechar Aqui o CMD Mas vocês viram Que digitou certo Seguiu o guia Certo Cara Não tem erro Não tem como travar Ah está gastando mais bateria Não tem como travar Simples Então Leia a descrição Então leia a descrição do vídeo Dá um like Se você gostou Está aqui Explicando Os problemas Que ocorreram Com a HAL O porquê Que parou de funcionar Entendeu É só discutindo O guia De converter A HAL Chinesa Para Wordweb Não é fazendo Quando eu tiver Aí eu faço Faço em português BR Isso se alguém já não fazer Mas cara É muito fácil É muito intuitivo É muito tranquilo O único problema Que vocês podem ter É simplesmente Vocês não conseguirem Fazer o download E ter que pagar aqui Porque o link do Mega É ruim O link do G Drive Funciona na sorte Se muita gente Não estiver baixando Ao mesmo tempo Entendeu O que vai acontecer Para o meu também Sabe Infelizmente acontece Tá bom Então fiquem com Deus Até o próximo vídeo E fui